Hoje nós vamos falar sobre o aminoácido leucina. A leucina é um aminoácido essencial considerada vital para a síntese proteica e outras funções metabólicas. Este produto é indicado para as pessoas que buscam melhora da recuperação muscular, hipertrofia e controle dos níveis de açúcar no sangue. A recomendação de uso é de 3 gramas, ou seja, um medidor diluído em 50 ml de água ou bebida da sua preferência. Esse produto não possui nenhuma contraindicação de uso, porém sempre recomendamos orientação de um médico ou nutricionista. Aqui na New Nutrition nós temos duas versões, 150 gramas e 300 gramas com o melhor custo-benefício do mercado. Aqui na New Nutrition Acompanha 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 Acompanha